Duas coisas interessantes para você orar ao pai A primeira coisa, você tem que orar sabendo quem ele é Será-se você quando dobra os seus joelhos Olha para mim aqui crente salvo Olha para mim aqui irmão que está aí acompanhando Será-se você quando dobra os seus joelhos Você sabe quem é o seu Deus Aleluia É por isso que eu disse agora há pouco Que crente que dobra os joelhos e sabe quem é o seu pai Ele não fica desesperado Ele não fica louco Ele não fica de igreja em igreja Olha por mim irmão, olha por mim Bota a mão aqui na minha cabeça Joga sal em mim, joga sal em mim, joga óleo em mim Nada Quando ele entra no quarto e tranca a porta Que ele diz pai nosso Eita glória a Deus Irmão, é fácil a pessoa estar aqui Pai nosso que está nos céus santificados Seja o teu nome, venha a voz de Deus Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Isso aí meu irmão, é uma decoração Agora você entrar no quarto E olhar para a Bíblia E dizer Pai nosso Jesus disse em João 4.22 Para a mulher samaritana Vocês adoram o que vocês não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem dos judeus Se todo crente orasse Sabendo quem é Deus A sua oração seria diferente Aleluia E olhe para cá Você só conhece quem é Deus Através do que? Fale aí bem forte Nem que essa máscara rasgue Como é que diz aí? Pela palavra Vamos dizer agora bem forte Que deu para todo mundo ouvir Você só conhece Deus por onde? Pronto Então eu vou agora inverter a pergunta Você conhece Deus é pela oração? Você conhece Deus é pela oração? Você conhece Deus por onde? Então antes de orar tem que ter o que? Antes de orar tem que ter o que? O problema é que tem muita gente Que quer só orar Mas não quer palavra E para a tua oração Não ter conteúdo e fé Você precisa conhecer o Deus da palavra Olha para cá irmão O elemento que vai O que vai dar substância para a tua oração é a palavra E quando você vai para a palavra A palavra ela vai te orientar A orar da maneira correta A primeira coisa É que tu não vai orar como doido Porque tu vai saber quem é Deus Eu duvido que quem conhece a Deus Entra na presença dele Meu Deus Tu sabes Tu sabes que eu sou isso Mas irmão Acho tão engraçado Eu fico pensando comigo mesmo lá em casa Essa semana Eu meditando no livro do Daniel Aí eu vejo toda Crente quando a gente vai falar com ele Pois é irmão Eu quero dizer para você Que eu estou nessa prova Aí ele diz assim Mas ontem Deus falou comigo E ele me mostrou isso aí É tão natural agora É tão natural Aí o irmão chega e diz Olha Deus está bem aqui Ele está me dizendo isso bem aqui É tão natural E eu fico impressionado Que Daniel foi orar E ele teve visões Que ele se assustou com as visões E ele ficou sem comer Por causa das visões Ele teve desmaio E até adoeceu Por causa das visões Eu não estou mais entendendo Hoje tem crente aí Que é mais crente do que Daniel Porque eles tem visão E revelação demais E não sente nada E é toda hora Toda hora tem um revelamento É ou não é? Toda hora ele está dizendo Deus me disse Deus me disse Aí quando Deus foi dizer para Daniel Daniel adoeceu E quando ele adoeceu Ele ainda disse assim Eu estou sem entender nada E olha que a Bíblia diz Que Deus chama Daniel de homem muito amado Não é só uma vez não Aleluia É diferente ou não é pastor Alex? Eita meu irmão Olha para cá Eu duvido Tem um bocado de irmãozinho aí Que é fazendo oração Olha Deus Eu vou te dizer pai É pai Eita Eu não sei como é que Deus Não deu um cascudo ainda nele Eu determino o pai O Abraão foi orar Para Por Sodoma e Gomorra Porque ele estava querendo salvar o sobrinho dele Aí ele disse Senhor não te indignem comigo Porque eu sou pó Eita meus irmãos Eita Deus Aí é que é aquele Se eu estou falando é de Abraão Meus irmãos Eu vejo esses meninos brincando com Deus E as mulheres também Tem um bocado de mulher aí Que eu sou assim com Deus A minha intimidade é assim com Ele Deus ainda vai te matar Bem direitinho Só para tu deixar de ser mentiroso Isso é brincadeira irmãos Isso é brincadeira E nós temos que pregar a verdade de Deus Aleluia Olha o Abraão vai orar Ele diz Senhor não fica zangado comigo Eu sou pó Está lá em Gênesis 18 Eu sou pó Aleluia Quando aquele pecador Entra na presença de Jesus Ele diz Senhor Eu não sou digno Nem de me levantar Levantar a cabeça Para orar-te Irmão crente Que sabe do tamanho Da grandeza de Deus Ele entra Quebrantado No quarto dele Dizendo Senhor Só tu és Só tu tens Eu não sou nada Mas eu careço Da tua graça A Bíblia diz No capítulo 3 De Êxodo Que quando Moisés Viu a sarça Que ele se aproximou Deus diga Aqui não Moisés Não é assim não Tira primeiro a sandália Dos teus pés Porque o que tu estás fazendo aqui Ou pisando É terra santa Reverência Ao Deus Todo poderoso Um crente Irmão Que sabe do tamanho Da grandeza de Deus Da glória de Deus Ele nunca vai entrar Com saliência Para Deus não Ó Deus Se tu não me der Tu vai ver Mas meu irmão Tem crente Eu aviso crente Irmão Eu tenho uma intimidade Tão grande com Deus Tão grande Que eu digo para ele É o que eu quero Tu és saliente Na intimidade não Nem com o diabo Irmão O anjo Nem com o diabo Ele teve coragem De desacatar o satanás Foi assim ou não foi? Ele só disse assim O senhor Te repreenda Aí hoje tem crente Que é uma autoridade Tremenda com Deus É um bate pé Sabe por quê? Porque ele não conhece Bíblia Quem conhece Bíblia Tem até medo Tenha medo E aí quando tu tiver Coisa demais Sabe o que Deus ainda faz? Para tu não se ensobebecer Ele coloca um espinho Na tua carne É assim ou não é? Se tu pensar que é o tal Porque teu ministério Está crescendo Porque Deus está te usando Aí pronto Aí lá tem um espinho Aí quando tu for É dor direto Só para tu saber Que tu não é nada Diante de Deus Te quebrando Diante dele Porque lá no Salmo 51 Diz Que um coração contrito Deus não despreza Oh, aleluia Então olha para cá Irmão Não entre com o Espírito De grandeza não E nem entre Fazendo Como é a pessoa Que dá as coisas E aí depois vai Barganhar ou alegar Deus tu sabe Eu tenho te dado isso Eu tenho te dado aquilo Tu não dá é nada Porque dele é a terra Tu está comendo é da terra dele Tu está bebendo é da água dele Tu está ganhando dinheiro É da riqueza dele Tu não tem é nada É por isso que em Agel 2, 8, 9 Ele diz Minha é a prata E meu é o ouro Salmo 24 Do Senhor é a terra E tudo que nela há Pronto Sabe o que mais Deus ama? Não é ver o crente da coisa não O que mais Deus ama É ver o crente que conhece a palavra dele E se quebranta diante dele Deus me ajuda Deus me toca A segunda coisa Nós precisamos Orar o Pai Conhecendo o Seu Seu amor Eu coloquei duas coisas Pelas obras de Suas mãos E o Seu divino amor Olhe para mim aqui agora Queridos Diga comigo Pai Nosso Mas bem forte Eu vou encerrar agora Pai Nosso Lá no Velho Testamento O Pai Celestial É o Pai que cuidava Era o Pai que dava as bênçãos Era o Pai que protegia Era o Pai que amparava Era o Pai do órfão Era o Pai da viúva No Novo Testamento Quando Jesus diz Pai Nosso Ele não é mais o Pai que dá as coisas Ele não é mais só o Pai que dá a proteção Ele é o Pai que quer conversar comigo Ele é o Pai que quer conversar com você Aleluia Glória a Deus Oh Glória a Deus Ele é o Pai que quer ouvir os seus filhos dizendo Aba Pai Ele é o Pai que quer ver você chorando Na presença dele E sabe de uma coisa? Você precisa conhecer Pode colocar lá Você precisa conhecer o amor desse Pai Porque o amor desse Pai Ele se revela de duas maneiras A primeira coisa É pelas suas obras Olha irmão Olhem bem para cá Vocês sabiam que Deus Nunca quis Que alguém servisse a Ele Forçadamente Que alguém adorasse a Ele Forçadamente Mas que reconhecesse Só pelas suas obras Pelas suas grandezas Pelo seu trabalho Primeira coisa Quando você lê Gênesis 1.26 Olha como Deus nos cria Com a dignidade E fez Deus o homem A sua E conforme a sua Semelhança Vocês querem saber Como Deus é bom? Olhem para cá Só para você entender E conhecer Quando você entrar na presença dele Não entre com medo Quando você entrar na presença dele Não entra com temor Entre com reverência O temor aí é reverência Mas entre sabendo Que esse Deus Que o Velho Testamento mostra Que é tão poderoso Que é tão glorioso Que faz fogo descer do céu É o Deus que te ama É o Deus que quer o nosso bem Aleluia Oh glória a Deus Vocês sabiam que a oração do Pai Nosso Ela é dividida em dois compartimentos E cada compartimento Tem três divisões Se você pegar A primeira parte da oração do Pai Nosso Ela tem três pontos Primeiro O ser de Deus O reino de Deus E a vontade de Deus A segunda parte da oração É só para nós Para nos livrar Do inimigo Para nos dar A proteção E para nos dar Vida, saúde e paz Olha como Deus nos ama E vocês querem um exemplo? Coloque bem no telão O Gênesis 2 8 Gênesis 2 8 Só para vocês terem uma ideia Deus lá Antes de ter pecado Antes de ter nada Olha o que Deus faz Leia aí pastor Olha o que Deus faz E plantou o Senhor Deus Um jardim no Éden Isso Do lado oriental Muito bem E pôs ali o homem Que tinha formado Pera aí Onde foi que Deus Colocou o homem? Vamos lá Diga bem forte Só quem tem boca Ele colocou o homem aonde? A palavra Gam No hebraico Jardim Lugar de delícia Éden Aí é Éden Paraíso Olha onde é que Deus Coloca esse homem Depois que ele faz o homem A sua imagem E a sua semelhança Olha onde Deus coloca Olha aí Vamos lá Pode ir passando Passa Vai lá pastor E o Senhor Deus Fez brotar da terra Toda árvore agradável A vista Eita Deus E boa para comida Olha irmão Hoje tem fruta aí Que nós nem sabemos o nome Naquela época Frutas que foram extintas Deus colocou tanta fruta Imagina aí Agora mesmo que você está sentado Pense já já aí O tanto de fruta Que você olha de manhã E tem delas que vem com bicho Não tem? Às vezes tu compra uma goiaba Vem com bicho Tu compra uma cajava Vem com bicho É assim ou não é? Compra uma laranja Tem o que? Mas lá não Não tinha bicho Porque não tinha pecado Eita meu irmão Deus nos ama no homem Irmão E tem crente que pensa Que é pecado Irmão Olha Você deitar debaixo De uma arvorezinha Ei Pegar uma sombra É de Deus ou não é? Aí pronto Às vezes não é nem preguiça não Tu deita e a laranja Está bem pertinho Tu está deitado mesmo Tu tira ela Descasca Deitado É benção de Deus Meu irmão Tem uns que é preguiça mesmo Agora Outros é benção Isso aí é benção Deus é bom Não é para nós Irmãos Vai lá pastor E a árvore da vida No meio do jardim Essa coisa é boa E a árvore do conhecimento Do bem e do mal Isso é para nos testar Porque Deus dá as coisas Mas ele nos testa E aí é testar o nosso lado moral Porque às vezes se ele der Só coisa boa Só coisa boa Aí tu tem que saber Se tu presta ou não presta Então essas árvores aí Elas são simbólicas Porque não existe árvore Que dá conhecimento Isso aí é simbólico É simbólico Conhecimento aí para a vida eterna Só quem dá é Jesus Que é a árvore da vida Pode passar Vai lá E saia o rio do Éden Para regar o jardim E dali se dividia E se tornava em quatro braços Vai Pode passar O nome do primeiro é Pison Isso Este é o que rodeia Toda a terra de Avila Onde há ouro Pode ir E o ouro dessa terra é bom Eita Ali há o bidélio E a pedra sardônica Pode passar Tudo tem no apocalipse aí também E o nome do segundo rio é Gion Isso Este é o que rodeia Toda a terra de Cuxi Isso Pode ir E o nome do terceiro rio é Ridekel Este é o que vai Para o lado oriental da Síria E o quarto rio É o Eufrates Pode ir E tomou o Senhor Deus Eita, peraí Agora é aqui Todo tipo de árvore Frondosa Bonita Todo tipo de comida Eita Irmão A Bíblia não diz não Mas eu imagino aqui Será se o Adão não dava o mergulho no rio desse aí não? Hein? Eu duvido se ele não desse Ele dava sim Meu irmão Era tibungando direto E pei, pei Aí Deus maravilhoso E aí pronto Sem pandemia Sem doença Sem praga Sem contaminação Sem poluição Água limpa E aí ele pronto E aí tibungava E sai lá do outro lado Que nem uma irmã que disse Eu dei um tibungo Que sai lá do outro lado Assim era Adão Sem nada Aí pronto Eita Aí depois que ele dá esse paraíso aí Belo O que é que ele faz? Ele pega tudo isso aí E dá para que irmão? Ele quer o nosso bem ou não quer? E depois de tudo isso Olha Ele era Era todo tipo de abacate Todo tipo de melancia Todo tipo de fruta Todo tipo de Os rios vão cortando Para um lado e para o outro Sem poluição Todo tipo de animal Aí ele achou ruim Não, o negócio aqui não está prestando Porque não tem mulher Foi assim ou não foi? É porque é o seguinte Ter água Ter comida E ter tudo E não ter mulher Presta não Deus Aqui o negócio não está bom não Aí Davi O cada um Eu já falei isso aqui Cada um Ele via cada animalzinho O jumento com a jumentinha dele A cabrinha né É Pronto Ele disse Não, aqui não dá para mim não Está gostoso, está bom Aqui eu estou comendo bem Estou com o bucho cheio Mas não tem mulher Não é assim? Aí pronto Aí lá vai Deus Eita, Deus é bom irmão Aí Deus ainda faz assim Olha Faz Ele cair no sono E quando ele acorda Para o paraíso ficar mais gostoso O que ele colocou? Eita Botou a mulher Ainda botou ela Como na frente dele? Nuinha Só para tu olhar para ela Eita coisa boa É assim né Eita Deus Levanta a mão e glorifica Deus Irmão Isso é do céu Isso é do céu Isso é do céu Irmão Deus é bom Rapaz Eu fiquei pensando Aí a pessoa Aí tem gente aí que diz assim Ah mas se Deus é bom Por que tem a pandemia? Por que? Não foi Deus Não Quem foi que trouxe toda a desgraça Para a terra? Quem foi? Foi o homem A Bíblia diz em Romano 5.12 Por causa do pecado Veio a morte E aí vem todo tipo de doença Não foi Deus não Meus irmãos Aí o homem peca A mente fica poluída Tudo que não presta Ele coloca na terra Pode colocar lá agora Aí Deus ainda irmão Ele começou tudo lá atrás Bom Aí como nós pecamos Destruímos todo o projeto Deus mesmo assim Sabe o que Deus faz? Ele sabendo que eu e você Estávamos distante dele Aí ele faz o seguinte Olha aí Eu vou só citar esses dois versículos Mateus 1.23 Tu darás à luz um filho O 21 diz Tu darás à luz um filho E o seu nome será Jesus O qual salvará os povos dos seus Mas no 23 ele diz O nome será Como? Emmanuel Que quer dizer o que? Quer dizer o que? Quer dizer o que? O Deus que ficou distante de nós Por causa do pecado Ele manda Jesus Que se torna carne Assume tudo que não presta Eita Deus É por isso que em João 1.14 A Bíblia diz E o verbo se fez Carne O Deus tão santo Tão grande Tão poderoso Querendo chegar pertinho De mim De você Oh aleluia Ele manda o filho dele Que se torna carne Se torna escândalo Por causa de mim De você E sabe o que Jesus faz? Pastor Alex Pastor Antônio Carmo Ele traz Deus para mim Para você É ou não é? E sabe o que a Bíblia diz? Olhe para cá A Bíblia diz E o verbo se fez carne E habitou entre Vocês sabiam Que nem Moisés Teve o privilégio Que nós temos hoje Porque Moisés pediu Eu quero ver a tua A tua glória A tua face E hoje nós não precisamos Ver a glória dele Ele está em nós Aleluia O verbo se fez E habitou entre E vimos a sua glória Cheia de graça Ele está dentro de nós Conheça isso meu irmão Se ele está dentro de você Não precisa você buscar ele Em lugar nenhum Paulo diz em Romanos 10 A palavra está bem aí Está perto de ti Na tua boca No teu coração Eu posso ir até no monte Eu posso ir até no evento Mas não é buscar a Deus Que Deus está em nós Eu não vou buscar Deus em evento Eu não vou buscar Deus em festa Eu vou para cultuar a Deus na festa Porque ele está dentro de nós E a Bíblia diz em Mateus Aonde estiver dois Reunidos No nome dele Ele ali está Amém?